Ela é uma cachorra, ela é uma bandida, mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer pra viver sem ela? Esse é o Brega Rocha, e essa é minha e pode confiar Quando ela passa na rua, o povo comenta, lá vai a cadela Ela fica com um e com o outro, esse marido dela não enxerga Confesso, quando a gente ama, fica cego Ela é uma bandida, que entrou na minha vida, feito o vento no deserto Quando eu passo na rua, e vou segurando a mão dela O povo fica cochichando, lá vai o conformado e a cadela Ela é uma cachorra, ela é uma safada, mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer pra viver sem ela? Ela é uma cachorra, ela é uma bandida, mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer pra viver sem ela? Juliano Batista, o Brega Rocha Vale cachaça pra ver Quando ela passa na rua, o povo comenta, lá vai a cadela Ela fica com um e com o outro, esse marido dela não enxerga Confesso, quando a gente ama, fica cego Ela é uma bandida, que entrou na minha vida, feito o vento no deserto Quando eu passo na rua, e vou segurando a mão dela O povo fica cochichando, lá vai o conformado e a cadela Ela é uma cachorra, ela é uma safada, mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer pra viver sem ela? Ela é uma cachorra, ela é uma bandida, mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer pra viver sem ela? E essa vai carinhosamente A todos que trabalham na construção civil Opa, essa daqui a pouco é show Juliano Batista Obrega Rocha Bacana Abraço Edson Cedes Que forneceu aí o som pra gente Tamo junto aí Peguei na internet Edson Cedes, vamos dar abraço pra turma toda do Obrega Tamo junto com Nostálgico, canal Nostálgico Rony de Souza Dauã Ferreira Temos também O Luiz O Luiz Filho do Júnior Luiz Cristóvão LL Divulgações Edson Cedes, que eu já falei Davinho do Brega E muitos outros Muitos outros aí Também quero mandar abraço pra Selva Wagner A cantora Do Tocantins E também a Virgínia Lugo Que é de Sete Lagoas E também a The Studio Que é de Aracia Aqui na Bahia Abraço pra todo mundo É o seguinte pessoal Se der No Juliano Batista O Brega Rocha Em 30 dias 5 mil visualizações Nós vamos fazer uma carreta na live As nossas carretas da live São todo dia Às 20 e 30 É 20 e 30 Mas a gente começa agora Começando às 19 e 30 Que tem muita Então fazer duas Duas carretas Dois artistas Que atingem A pontuação Então chegue aí Pra umas 19 e 30 No nosso canal Que você vai curtir a nossa live Tem um chat lá Mandar um alô pra sua família Pra sua cidade E pra todo mundo lá É mais de uma hora De live De cada uma Dá mais ou menos Quase 3 horas de live Todo dia aqui no canal Então tamo junto Juliano Batista O Brega do Arrocha Solta o som dele Pessoal Bacana demais Valeu Edson Sedes A todos que trabalham Na construção civil Vamos embora A todos os ajudantes Do PT do meu Brasil Juliano Batista O Brega Rocha Pois vamos embora Sou uma ajudante de pedreiro E ganho muito pouco Para sobreviver Oh yeah A minha mulher Foi embora Com outro Que ganhava mais E me deixou a sofrer Oh oh Hoje o consolo Que eu tenho É o carrinho de mão Pra levar a massa Com o pedreiro Uma construção Oh oh Lembrando daquela ingrata Que maltratou O meu coração Oh oh De tardezinha Eu volto pra casa Descalqueado Oh 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 Pego minha bicicleta E vou pedalando Triste e cansado Oh oh Lembrando daquela ingrata E dos momentos Que passamos casados Vou pedir aumento A meu patrão Oh yes Ele olha pra mim E diz que não Oh 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 vida de sofrimento É a vida de peão Oh oh É a vida de sofrimento 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 E essa vai, pra todos os bonecos de Luiz Eduardo Magalhães Simbora! O telefone tocou, olha eu fui atender E quando ouvir a voz, conheci que era você O telefone tocou, olha eu fui atender E quando ouvir a voz, conheci que era você Você falou, que ia voltar De novo pra mim, voltar pro seu lar Meu coração, pra se consultar Motivo por que, tem outra em seu lugar Juliano Patiço gravando ao vivo E se prega rasgado, pra tomar caixada Simbora! Ao vivo! Você falou, que ia voltar De novo pra mim, voltar pro seu lar Meu coração, pra se consultar Motivo por que, tem outra em seu lugar Motivo por que, tem outra em seu lugar E essa vai, pra toda a galera do Bar da Ivanice Lá em Luiz Eduardo Magalhães Lá no bairro Santa Cruz E a todos, Muteca Gravando ao vivo, simbora! Ela amanhece o dia em frente do espelho Se arrumando toda Se vinte anos exagerando Sem ela precisar O jeito que ela se levanta Pode sair pras ruas É linda demais Quem não viu se vê Não se esquece mais É linda demais É uma deusa pura Parece atriz de novela Mas é garota de rua E o telefone é 77-999-32-4683 Ela amanhece o dia em frente do espelho Se arrumando toda Se vinte anos exagerando Sem ela precisar O jeito que ela se levanta Pode sair pras ruas É linda demais Quem não viu se vê Não se esquece mais É linda demais É uma deusa pura Parece atriz de novela Mas é garota de rua É linda demais É uma deusa pura Parece atriz de novela Mas é garota de rua Isso aí pessoal Por enquanto é só hoje E se der aqueles 5 mil visualizações Já sabe É Carreta Carreta Top Show Que tá na live Abraça aí É o pessoal do Edson CDs E todos o pessoal do Brega A turma toda Nostálgico A turma Que está sempre com a gente Giovanni de Souza Da UAM É isso aí Valeu pessoal Aguardo vocês lá na live Todo dia Às 20 e 30 Estão convidados Pode chegar às 20 Que já estamos rodando Valeu